Estamos de volta com Através da Música, hoje recebendo Cláudia Vieira. Neguinha, vindo em barcação, voz de todas as línguas. Qual Deus que me deixou aqui, nessa terra tão longe? A minha língua, olha eu sou neguinha, vindo em barcação, voz de todas as línguas. Faca cega fé é molada, minha voz é rasgada e a sua é de lã. Faca cega fé é molada, sua voz batizada e a minha é para mim. Olha eu sou neguinha, vindo em barcação, voz de todas as línguas. Olha eu sou neguinha, vindo em barcação, voz de todas as línguas. Faca cega fé é molada, minha voz é rasgada e a sua é de lã. Faca cega fé é molada, sua voz batizada e a minha é para mim. Qual Deus? Qual Deus? Qual Deus? Qual Deus? Qual Deus? Qual Deus? Essa é outra música goiana, né Cláudia? É, do Cleo Bergarsese e do Antônio Brito, esse do segundo CD solo. Segundo. E é uma música que eu acho tão forte, eu gosto mais dessa. Me identifico muito. Representativa, né? Representativa. Nesse último disco você cantou só compositores de Goiás, né? Só, exclusivamente. Porque no primeiro eu tenho Herbert Viana e Djavan, no segundo eu tenho o Luiz Melodia, no terceiro não. Bem isso que eu queria. Você canta desde que tem a idade, é? É, assim... Qual que é a lembrança musical? A lembrança que eu tenho, assim, eu já era formada, professora, universitária, e aí eu fui trabalhar profissionalmente, vamos dizer assim. Mas na infância você teve... Na infância eu sempre cantei. Sempre. É, um ambiente de música em casa, né? Sempre. Seu pai é cantor, né? É. Sempre fiz serenatas com meu pai, gostava de ir e a gente teve uma... Muito privilégio, né? Nessa época da infância e logo na adolescência, você sentia que você ia seguir a carreira? Não. Foi por um acaso que eu entrei, devo isso ao Claudio Vespar, Deus o guarde, né? O guarde, né? É. E ele me empurrou pra cena, né? Assim, ele me empurrou e eu desperneando. Como é que foi o primeiro contato com o Claudio? O Claudio é filho do Geraldo Vespar, que é um grande amigo do meu pai, né? De Goiás. De Goiás e é um grande, mas um grande músico, né? O cara é citado no livro do Tim Maia. Eu conheço, na Rede Globo. É, na Rede Globo. O Caetano diz dele, no DVD dele, né? Do documentário do Caetano Veloso, ele tá em Nova York e fala eu gostaria de poder tocar como... Saber das Harmonias como Geraldo Vespar. É maravilhoso. Então, assim, ele é impressionante. Ele é o grande amigo do meu pai e o Claudio veio do Rio de Janeiro morar aqui em Goiânia e morou lá em casa. Ah! É. O Geraldo falou assim, poderia... Meu papai, não. Ele não tinha onde morar, ele tava sendo transferido. Falei, fica aqui em casa. E o Claudio, lá tem um piano... Eu sabia disso. É. Lá tem um piano e aí o Claudio tocava e o Claudio foi acompanhar a Bazu. Nossa querida Bazu, né? Nossa querida Bazu, madrinha. E a Bazu me conheceu numa dessas serenatas. E quando eu fechei o show com o Claudio, a Bazu... Ai, tem uma pessoa aqui que canta. Faz um pedaço aqui da música. Gente, eu acho que eu tremia tanto. Eu não lembro nem qual é a música. De tanto que eu fiquei nervosa, aquela coisa. E eu sempre fico muito nervosa nesse show. Vocês sabem? Aquele tom que eu tenho te ensinado. Sabe o que eu descobri do seu nervosismo antes de cantar? Que me acalma. Por que te acalma? Porque eu fico tão preocupado com o seu nervosismo em colocar você mais à vontade, que eu acabo ficando à vontade. Acabo assumindo essa responsabilidade. Não, Cláudia, não tem nada a ver. Mas tudo dá certo. Então isso eu tô falando pra mim também. Pra mim foi bom, porque no último show eu estava quatro quilos mais magra, porque eu não conseguia comer nada. Eu não dormia. Eu não comia de tão tenso que eu fiquei. Olha aí, gente. A receita pra emagrecer da Cláudia. Você tava falando de serenata, né? Você já fez serenata? Muitas. Eu era grande, Celesteiro. Que é um fato curioso. Quem que me chamava pra fazer serenata quase todos os dias era o Jorge Braga. Quando eu trabalhava na noite, ele ficava à espreita, esperando a hora de eu terminar. Ele disse, vamos fazer serenata? A gente tinha uma treta aí de serenata. Ele disse, vamos fazer uma serenata no setor sul. E o guarda noturno lá da casa, onde a gente tava querendo cantar, a gente tinha que pular o muro, tá? Ele pegou um facão desse tamanho e correu outra da gente. Isso, no outro dia, vazou e saiu na coluna do Pampinha, meu queridíssimo Pampinha, né? Facão, põe Perilo e Jorge Braga pra convite. Minha mãe leu isso e falou assim, é verdade? É. Aí o dono da casa, o pai da moça bonita, ficou preocupado com aquilo que teve uma repercussão, né? Mandou a filha ligar, certo? Que ele fazia questão de que a gente fizesse a serenata frustrada. Aí chegamos lá, tinha uma escadinha pra subir. No outro lado do muro tinha um pneu pra gente descer, uma bandeja de tira gosto e whisky. aí. 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 Vamos cantar. Jorge Braga. Um, dois, seis. Um, dois, seis. São25 anos. E a necessidade. de ser humano. E a probabilidade de amor, de cometer mais um engano. Bebendo, dançando, drogada Sonhando na madrugada Inteira, amável, trancada No banheiro com a namorada Bebendo, dançando, drogada Sonhando na madrugada Inteira, amável, trancada No banheiro com a namorada Não, repare a minha liberdade Não troque os teus olhos com os meus Eu só estou pensando Eu também tenho planos E a necessidade de ser humano E a probabilidade, amor De cometer mais um engano Bebendo, cantando, jogado Sonhando na madrugada Inteira, amável, trancada No banheiro com a namorada Bebendo, cantando, jogado Sonhando na madrugada Inteira, amável, trancada No banheiro com a namorada Bebendo, cantando, jogado Sonhando na madrugada Inteira, amável, trancada No banheiro com a namorada Bebendo, cantando, jogado Sonhando na madrugada Inteira, amável, trancada No banheiro com a namorada Bela música de Fabiano Lins E da Leslie também Que é a mulher dele, né? Exatamente Casal 20 do rock Casal 20 do rock Casal 20 mesmo São ótimos Nossa, uma amizade, um carinho Você se lembra da primeira música Que você cantou, que você gostou De ouvir a sua voz? Sim Eu não estou conseguindo lembrar agora Que eu cantava ela muito Eu cantava ela demais Mas não me recordo A outra é do Dolores Duran E do Tom Jobim Que é por causa de você Essa é o Ah, você está vendo o som Você sabe a história dessa música? Então O Vinícius é que ia colocar a letra É E eu estava tendo um ensaio Numa boate lá no Rio de Janeiro O Tom estava no piano lá Quando saiu no show E a Dolores Duran Ia participar desse show E estava lá Esperando a hora do ensaio e tal E o Tom Resolveu mostrar essa música Para algumas pessoas E ela estava no balcão Do outro da boate, né? Ela pegou um lápis Desse de De olho De olho E escreveu a letra Na hora Né? Num guardanapo Timidamente chegou E entregou para o Tom Ah, é Aí o Vinícius ficou muito Enciumado Falou, não Eu deixo Uma letra tão bonita dessa, né? Ah, você está vendo o sol Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou É, é bela É, é bela É bela Da Dolores Duran Maravilhosa, né? Maravilhosa, né? Você tem alguma cantora assim Que seja a sua inspiração? Assim, tem? Tenho Billy Holiday Billy Holiday É Um dia que eu escutei a Billy Holiday O mundo mudou, né? O mundo mudou Nunca mais foi a mesma Nunca mais Me cai um disco Eu escuto alguém E falo assim Ah, essa é a Billy Holiday Eu não tinha nada dela Não tinha nada, nada dela Você vai contar essa história No bloco, o seguinte Agora a gente vai cantar Então vamos lá Algo que eu acho Que parece muito Com a Billy Holiday Dizem por aí Eu acho que é uma coisa doída Como ela Vamos lá, Rodrigo Rodrigo Paladino Dizem por aí Na verdade não Dizem eu vi Que você anda tratando alguém Bem melhor do que eu Quando estive em ti Não que eu esteja cobrando Alguma coisa a mais Sente falta de uma classificação Que me fizesse sentir Bem mais do que um amigo Um ombro, um coração Bom pra rancorar Dizem por aí Na verdade não Dizem eu vi Que você anda tratando alguém Bem melhor do que eu Bem melhor do que eu Quando este vinte Nunca esteja cobrando Alguma coisa a mais Sente falta de uma classificação Que me fizesse sentir Que me fizesse sentir Bem mais do que um amigo Um ombro, um coração Pra rancor Pra rancorar E a gente nem se deu E a gente nem se deu Tudo Uau A gente vai dar um tempinho Daqui a pouco a gente volta Fique com a gente Não sai daí Fique com a gente Fique com a gente